Força Nordestina Eu queria estar contigo mas sei que não posso A vida é complicada demais para mim Eu sempre estou sonhando com você amor Agora o que faço pra viver sem ti É tudo que eu queria pra mim e pra você Amor e carinhos e muitos prazer Seria tão bom se a gente pudesse Fazer o pior ou melhor pra viver Não existiria pecado nem dor Não teria morte só teria amor Era só alegria em nossas vidas Mas existe o ódio e também o rancor Onde houver a mentira terá sido a verdade Não adianta enganar o seu coração Tentei enganar mas não consegui Agora sofrendo sozinho eu estou Essa é a verdade que você pode crer Não faça o que fiz para não sofrer Seja sempre fiel pra ser sempre feliz Quando o amor acontece a gente pede bem Eu queria estar contigo mas sei que não posso A vida é complicada demais para mim Eu sempre estou sonhando com você amor Agora o que faço pra viver sem ti É tudo que eu queria pra mim e pra você Eu sempre estou sonhando com você Amor e carinhos e muitos prazer Seria tão bom se a gente pudesse Fazer o pior ou melhor pra viver Não existiria pecado nem dor Não teria morte só teria amor Era só alegria em nossas vidas Mas existe o ódio e também o rancor Onde houveram mentiras era sempre a verdade Não adianta enganar o seu coração Tentei enganar mas não consegui Agora sofrendo sozinho eu estou Essa é a verdade que você pode crer Não faça o que fiz para não sofrer Seja sempre fiel pra ser sempre feliz Quando o amor acontece a gente pede bem Quando o amor acontece a gente pede bem Quando o amor acontece a gente pede bem Com outras mulheres já não sinto o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava De sua boca eu ouvia até mais palavras Se eu canto triste é porque tudo mudou Você se for, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro amor não consigo amar E meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, e com quem ele está? Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa me fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Para lhe dar prazer Se eu canto triste é porque não tenho você Com outras mulheres já não sinto o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava De sua boca eu ouvia até mais palavras Se eu canto triste é porque tudo mudou Você se for, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro amor não consigo amar E meu corpo reclama E meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, e com quem ele está? Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa me fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Para lhe dar prazer Força nordestina em ritmo de calypso Se você procurou em mim O amor da sua vida Olha, eu acreditei Ter você na minha vida Fui tão inocente Amei pra valer Fiz a minha vida O lugar mais bonito Pra eu e você Pra eu e você Seu corpo no meu corpo Só me dá prazer É só fechar os olhos Pra lembrar vocês Loucuras que tivemos Amor de prazer Com outra mulher Tentei, não, eu penso Só penso em você Seu corpo no meu corpo Só me dá prazer É só fechar os olhos Pra lembrar vocês Loucuras que tivemos Amor de prazer Com outra mulher Tentei, não, eu penso Só penso em você E você procurou em mim O amor da sua vida Olha, eu acreditei Ter você na minha vida Fui tão inocente Amei pra valer Fiz a minha vida O lugar mais bonito Pra eu e você Pra eu e você Seu corpo no meu corpo Só me dá prazer É só fechar os olhos Pra lembrar vocês Loucuras que tivemos Amor de prazer Com outra mulher Tentei, não, eu penso Só penso em você Seu corpo no meu corpo Só me dá prazer É só fechar os olhos Pra lembrar vocês Loucuras que tivemos Amor de prazer Com outra mulher Tentei, não, eu penso Só penso em você Seu corpo no meu corpo Só me dá prazer É só fechar os olhos Pra lembrar vocês Loucuras que tivemos Amor de prazer Com outra mulher Nesse caminho que você quer curtir E você quer seguir Não vale a pena Esse caminho que você escolheu Que você aprendeu Não vale a pena Você precisa conhecer um alguém Que ensine o caminho Certo pra você Se você quiser me dou o meu coração Porque a paixão Entrou em meu peito Você precisa entender Que eu te amo pra valer Esse seu jeito tão bonito É que me faz enlouquecer Você precisa entender Que eu te amo pra valer Esse seu jeito tão bonito É quem me faz amar você Eu ofereço a você Mulher Tudo que quiser Pra viver comigo Serei o homem mais feliz Serei o homem mais feliz do mundo Me dê uma chance Não sou vagabundo Você precisa entender Que eu te amo pra valer Esse seu jeito tão bonito É quem me faz enlouquecer Você precisa entender Que eu te amo pra valer Esse seu jeito tão bonito É quem me faz amar você Que eu te amo pra valer Que ritmo de calipso Essa é mais uma noite Sem você aqui O pôr do sol me traz lembrança Não vou resistir Eu olho no que vejo O sol me faz lembrar você Meu bem E fico na saudade Deixando tristeza e dor Também O tempo passa e a noite vai me envolvendo As vezes lá de fora Eu ouço sua voz chamar Desesperado Abra a porta Penso ser você Que vem Que vem E mesmo no clarão das luzes Não consigo ver Ninguém Hoje está fazendo um ano Que você se for Meu bem Trezentas e sessenta e sessenta e sessenta e cinco Noite que você Não vê Seu retrato na parede Só me faz chorar Enquanto eu com sua foto Fico a recordar E sempre quando olho nela Parece que sei Que por toda a vida na distância Eu vou sofrer Ainda vejo lá no quarto a cama solitária E posso imaginar seu corpo Sobre a mesma cama A cama que acende A chama que espalha o cor É lindo Deixando brasa de um passado Que se apagará No fim Hoje está fazendo um ano Que você se for Meu bem Trezentas e sessenta e cinco Noites que você Não vê Hoje está fazendo um ano Que você se for Meu bem Trezentas e sessenta e cinco Noites que você Não vê Essa é mais uma noite Sem você aqui O ponto só me traz Lembrança Não vou resistir Eu olho o que vejo O sol me faz Pra você Meu bem Que fique na saudade Deixando tristeza e dor Tão bem O tempo passa e a noite vai me envolvendo Deixando a noite vai me envolvendo Meu bem Meu bem Trezentas e sessenta e cinco Noites que você Noites que você Não vê Hoje está fazendo um ano Que você se for Meu bem Trezentas e sessenta e cinco Noites que você Não vê Tchau 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 Me lembro do dia Em que te conheci Você olhou pra mim Dizendo assim Quero falar com você E naquele momento Existia mil garotinhas A meu lado Mas pra você O rei Do seu rosto O beijei E fiquei apaixonada Então você Seu telefone me deu Dizendo assim Você liga pra mim Tem algo pra lhe dizer Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você me atendeu Quero ser seu amor Me lembro do dia Em que te conheci Você olhou pra mim Você olhou pra mim Liga pra mim Tem algo pra lhe dizer Então liguei Pra ver o que você Pra ver o que você queria Tchau 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 Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja o meu amor Até hoje eu penso em você Mas me socorra no É melhor para mim não sofrer Porque o seu amor O sentimento se acaba quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro é Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro amor é te aparecer É melhor para mim não sofrer Nunca mais eu quero ver você Nunca mais eu quero que você Seja o meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim não sofrer Porque o seu amor O sentimento se acaba quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro é Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro amor é te aparecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro Editado Eu vou levar muito tempo pra me explicar Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Carrego uma triste lembrança, do bem que jurou me amar Estar preso em meu pensamento, o tempo não vai apagar Nos ceresteiros da noite, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Nos ceresteiros da noite, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nasceu Entre as vidas pra um rosto, na janela pra mim sorria Um beijo riu nossas vidas, mas se curtou sonhos meus Meses depois uma carta, com ela a palavra de Nos ceresteiros da noite, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Os ceresteiros da noite, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisados, no sereno das madrugadas Meu violão tem, eu não canto, já não faço mais serenado Abraço o calor do sol, choro quando vejo amor Parceiras das nações, cantei o nosso amor Nos ceresteiros da noite, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Os ceresteiros da noite, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Força nordestina, em ritmo de calypso JM Gravações Eu queria ser seu amor verdadeiro Mas não reconheço e não tenho direito O que aconteceu foi o meu desespero Você é caçada e merece respeito Não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traz Me apaixonei pelos seus carinhos Só sinto feliz quando me traz Não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traz Me apaixonei pelos seus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Te amo demais Te amo demais, você pode crer Mas porém não posso destruir seu lar Partirei chorando por você, mulher Em toda essa vida Em toda essa vida sonhei de amor Eu queria ser seu amor verdadeiro Mas não reconheço e não tenho direito O que aconteceu foi o meu desespero O que aconteceu foi o meu desespero Você é caçada e merece respeito Não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traz Me apaixonei pelos seus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traz Me apaixonei pelos seus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Te amo demais, você pode crer Mas porém não posso destruir seu lar Partirei chorando por você, mulher Em toda essa vida sonhei de amor Reparei comigo em meu coração Oxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Reparei comigo em meu coração Oxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Lembranças do dia em que te beijei Ela chega tão meia e tão bela Puxa as cortinas e a gajaneta Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala vai Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela dá uma sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dedinho do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela dá uma sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dedinho do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, às vezes penso em falar contigo Meu velho pai Vamos contar nossa história Pode agradecer Que o Senhor lembre de nós Talvez até o Senhor já tenha ouvido Através do que esta nossa voz Perigou, medo meu deixar a casa Abandonar nossa amadação de mar Ficamos tristes com saudade do Senhor Foi muito triste a nossa situação Mamãe noitada, já cansada a trabalhar Nós enfrentamos nessa luta pra vencer Só já difícil, nós tentemos ajudar O nosso canto, nós tentemos apoder Tentemos saber onde o Senhor está morando Outra esposa, o Senhor está morando Receba agora um abraço de mar e o Senhor está morando O seu querido, o Senhor não quis adorar Receba agora um abraço de mar e o Senhor está morando O seu querido, o Senhor não quis adorar Meu velho pai Quando nos conta nossa história Pode agradecer o Senhor, o Senhor não quis adorar Talvez até o Senhor, o Senhor não quis adorar Através do que esta nossa voz Perigou, medo meu deixar a casa Abandonar nossa amadação de mar Ficamos tristes com saudade do Senhor Foi muito triste a nossa situação Não quis adorar, já cansada a trabalhar Nós enfrentamos nessa luta pra vencer Só já que Cristo, nós tentemos ajudar O nosso canto, nós tentemos dar com medo Fiquei sabendo onde o Senhor está morando Outra esposa, o Senhor e o Senhor não quis adorar Receba agora um abraço de mar e o Senhor O seu querido, o Senhor não quis adorar Receba agora um abraço de mar e o Senhor O seu querido, o Senhor não quis adorar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto